E aí meus amigos, aqui é o Robson Pizzol, dando sequência a nossa série de vídeos falando um pouquinho sobre a confecção deste lindo modelo de gabinete para cozinha planejado, feito sob medida, por nada mais, nada menos, por mim e por mais uma centena de amigos espalhados pelo Brasil aí, seguindo o nosso canal, né? Vamos que vamos que no final vai dar tudo certo, vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças aí. Na vídeo aula passada, nós vimos, fizemos as contas, né? De como chegar nessas medidas aqui, né? Recapitulando, nós não saímos lá da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita puxando uma régua. No caso de um gabinete de cozinha, a Cuba ela é centralizada, por isso que nós partimos então as medidas a partir do centro, para quê? Para que a porta que vai ser instalada aqui na frente da Cuba, ela fique centralizada no centro da Cuba, por isso que ela tem aqui a mesma medida, o lado direito quanto para o lado esquerdo, né? O vão entre a Cuba e os piancos, né? Então a porta aqui ela vai ficar centralizada. Então, partindo das duas portas centralizadas no centro da Cuba, aí sim, nós vamos destrinchando o lado direito, o lado esquerdo e assim definindo a medida de cada vão, né? E na vídeo aula de hoje? Na vídeo aula de hoje, nós vamos fazermos aqui, vamos ver a parte estrutural. como é que esse gabinete vai ser montado, né? Então digamos que essa peça aqui represente esta lateral aqui, tá? E esta outra peça aqui seria a base, né? Então se nós colocarmos aqui, né? A base por dentro da lateral, isso significa que nós teríamos que parafusar aqui, né? Onde está o meu dedinho aqui, pela lateral, ficaria talvez feio, não é mesmo? E se eu levar em consideração que essa lateral, ela vai ficar por dentro, desculpa, que a base vai ficar por dentro da lateral, essa peça vai ter uma medida. Se eu avançar essa peça aqui, o fianco ficar por cima e a base vir por debaixo, essa base já vai ter uma outra medida, não é mesmo? Então, o que nós temos que avaliar antes de fazer a relação de peças? É montar a forma que vai ser fabricado, desenhar a sua peça, independente do que seja, como é que você vai fabricar ela? Isso é a gente avaliarmos a parte estrutural do móvel, né? Como que nós vamos trazer a estrutura para o móvel? Então isso, definindo a parte estrutural do móvel, é como nós vamos conseguir elaborar as peças, né? Como eu já venho aqui, tentei ilustrar, se a base encosta por de dentro da lateral, essa base tem uma medida, né? O... Desculpa, a base tem uma medida. A lateral também, porque ela está vindo até embaixo. Se eu jogo essa base por debaixo da lateral, essa base vai ser maior, porque ela está avançando. E essa lateral, ela vai ser menor, porque ela para antes, ela vai apoiar por cima. Então, o que nós... Qual é o próximo passo? É definirmos como nós vamos montar, elaborar a parte estrutural, para que a gente consiga elaborar a relação de peças. E eu, meus amigos, sou daquele... ditado que diz assim, quer que eu desenhe para poder entender? Eu quero, se possível, desenhe. Eu gosto de ver, para mim poder entender. Então eu fiz uma maquete. Quem te ensina a me fazer uma maquete, né? Só eu e os meus amigos aqui no canal. Então eu vou mostrar aqui para os amigos, me acompanhe aqui, cinegatista, por favor. Eu vou estar demonstrando aqui a forma que nós vamos montar este gabinete. Aqui nós estamos aprendendo o que no vídeo de hoje? Nós estamos aprendendo sobre a parte estrutural. Como que nós vamos trazer a estrutura para o nosso móvel. A medida de cada vão aqui, filma lá, na videoaula passada, nós já definimos, né? Está aí a medida de cada vão. Volta aqui para mim, por favor. Então nessa maquete, é só uma forma, uma ilustração, para ficar mais fácil para os amigos entenderem como é que este gabinete vai ser montado. Então, cada vãozinho que vai ter aqui, entre um fianco e outro, nós já definimos na videoaula passada. Meus amigos, então, começa agora uma nova fase da nossa série de vídeos, né? Então já deixa aí, por favor, o seu like, tá? Pela boa intenção que nós temos de estar transmitindo o conhecimento. E deixar aí o meu forte abraço para o nosso amigo Daniel, lá de uma cidade do interior da Bahia. Qual que é o nome da cidade, você me lê lá para mim, que daqui eu não enxergo mais. Paripiranga. Paripiranga, nosso amigo Daniel, de Paripiranga, no interior da Bahia. Fica o nosso abraço aí, um incentivo para ele. Amigos, é o seguinte, voltando aqui então para o meu exemplo, né? Esquece agora essa maquetinha aqui, vamos vir aqui para o outro lado. Ah, dica, se os amigos estão assistindo o vídeo com o celular em pé, por favor, virem o seu celular para que os amigos assistam o nosso vídeo na tela inteira. Fica mais fácil de visualizar as nossas videoaulas. Olha, você está falando isso de novo, é porque pelo Analytics, eu já percebi que 60% dos inscritos do canal assistem os vídeos através do celular. Então, a gente se preocupa com isso. Então, vamos lá. Vamos supor, hipoteticamente, hipoteticamente que isso daqui fosse a base, né? Se eu fizer aqui, lembra que eu falei que as duas laterais do nosso móvel, elas serão vistas, né? Ela não é encostada em parede em nenhum dos lados. Então, se eu fizer o nosso móvel assim, desta forma, acabando com a base por dentro da lateral, né? Até se tiver mais uma madeirinha, aqui, ó, vou usar essa daqui como exemplo. Então, se nós tivéssemos aqui, vamos supor que aqui seja uma lateral que outra. Se essa base ficar por dentro, nós teríamos que parafusar por fora. E aí, vai ficar muito feio, né, meus amigos? Vocês estão fazendo um móvel confeccionado sob medida, né? Um móvel planejado com tampinha na lateral, né? Nada contra. Muitas pessoas fazem, a gente respeita, mas aqui não é porque a gente está iniciando que nós precisamos pular uma etapa tão simples para não precisar estragar a lateral do nosso móvel, poluindo ele com um monte de tapa-furo adesivo ou coisa do tipo. Ah, Robson, eu não quero usar fórmica, tacar fórmica do lado. Não há necessidade. Ah, Robson, eu não quero tamponar. Muita gente fala, mas o que é tamponar? O que é o tamponamento? O tamponamento nada mais é do que a pessoa montar aqui o seu móvel, ele vai fazer a caixa, ele vai tacar o parafuso aqui, tanto na testeira em cima, na base e tal, e aí ele vai pegar um outro MDF e vai colar por cima para poder tampar a fixação de parafuso e aí sim ele vem colando a fita de bordo, né? Isso daí é o tamponamento. mas nós não fizemos aqui a nossa medida para isso. Fizemos com as laterais de 15. Então, como fazer para não ficar os parafusos aparentes na lateral? É muito simples e eu vou estar demonstrando aqui para os amigos como que nós vamos definir, como que nós vamos montar esse gabinete para daí a gente elaborar a relação das peças. Então, agora com a sereia e com o celular na mão vai ficar mais fácil. Então, primeiramente, meus amigos, nós vamos falar aqui, aqui nós estamos com a lateral do gabinete. Então, a lateral, lembra que nós falamos que ela vai ter 70 centímetros no total, né? Então, 70 por a profundidade nós também já havíamos definido, que eu falei que a pedra lá tem 54 centímetros e meio, eu faço ela então eu vou fazer o gabinete com 52 centímetros e meio, né? Então, a lateral a gente já sabe qual é a medida que ela vai ter a cabada olhando assim. Ela vai ter 52 centímetros e meio na profundidade por 70 centímetros na altura. E o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir esse canal aqui na nossa lateral, olha só. Tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita, né? Olha lá. Por quê? Por causa disso, meus amigos. Ó, deixa eu fazer pra cá com essas peças alhadas, né? Porque daí nós vamos pegar a base na mesma profundidade e nós vamos por ela aqui, ó. Olha só. Então, ao invés de eu colocar a lateral aqui por fora e ter que tacar o parafuso aqui, eu vou abrir um canal deixando aqui, ó, 3 milímetros de espessura, tá? E com 15 da altura, porque aqui o MDF tem 15, então ele vai encaixar aqui, ó. Olha lá que legal. E vou tacar o parafuso aqui, ó. Por debaixo, aqui que eu vou parafusar na minha base. E a minha lateral vai ficar como? Vai ficar sem parafuso aparente, o parafuso vai ficar por debaixo. Deu pra entender? Uhum. Eu vou tentar montar isso daí no pino apenas para a gente poder, para ela não ficar desmontando na minha mão. E se alguém estiver procurando um revolvinho pneumático bom, eu indico isso aqui, não ganho nada, da Makita. Olha, esse modelo aqui, um espetáculo. Modelo AF 505. Podem comprar, é mais caro um pouco, mas você não vai ter problema nunca. É excelente esse espinador. Então vamos lá. Então nós temos aqui então, a lateral. No caso aí de vocês, a lateral esquerda e a lateral direita. Então deu pra perceber que ela vai encaixar, ela tem 70 cm que é a altura total do gabinete, nós vamos parafusar a base por debaixo. Correto? Então, eu vou fazer aqui no pino, é só pra ela não simular como se nós estivéssemos parafusando ela aqui. Tá bom? Se estourar o pino pra fora, não tem problema, aqui é só pra gente entender. Então, nós vamos ter aqui então, o gabinete, correto? E o gabinete lá, vamos tentar fazer a nossa relação de peças aqui já? Vamos lá. Por que não? Deixa eu pegar a calculadora ali, por favor, minha câmera gear, minha calculadora. Vai cair aí a dandinho, dandinho de falo. Meus amigos, qual é a conta? Olha só que babadinha. Qual que é a medida do gabinete acabado? Não é 1,98m? porque nós deixamos pingadeira de um centímetro pra cada lado. Então, nós vamos fazer a conta lá. 1,98m menos quanto milímetro que tem essa abinha aqui só pra poder esconder aqui, que eu falei? 3 milímetros, não é? Essa pecinha aqui, vem filmar de pertinho, esposo, pra que os amigos entendam. essa pecinha aqui, nós deixamos aqui 3 milímetros naquele Lzinho que cortamos, não foi? Onde eu risquei aqui é 3 milímetros. Então, tem 3 milímetros aqui e 3 milímetros aqui, não é? Então, 1,98m menos 3 milímetros e menos 3 milímetros, ou seja, menos 6 milímetros. Então, quer dizer que esta base aqui, o comprimento dela é de 1,97m 0,4m Tá? Trabalhamos com milímetros, meus amigos. Então, é assim mesmo que funciona. Então, a base vai medir 1,97m 0,4m Qual é a altura do gabinete que nós já vimos definido na primeira videoaula? 70, né? Depois a profundidade e depois a gente marca lá. Nós já vimos aqui as duas laterais e a base. Correto? Agora nós vamos ver essa peça que vai vir aqui em cima aqui, ó. Que muitos chamam de travessa superior, outros chamam de... eu chamo de testeira, enfim, fechamento. Tem vários nomes. Vamos chamar ela aqui de testeira para facilitar um pouco mais a nossa vida. Então, qual é a medida da testeira? Essa medida aqui, ó. Qual a altura da testeira? A altura que eu vou deixar essa ripa aí, né? Que seria isso aqui, ó. Então, nós temos aqui o gabinete de pé. Nós vamos pôr a testeira aqui, correto? Uhum. Qual a altura dessa testeira aqui? eu deixo ela sempre com 5 centímetros, no máximo 5 centímetros e meio. Tá? Por que que eu deixo ela no máximo com 5 centímetros e meio? Tem um porquê. Por que, meus amigos, se eu chegar lá e instalar esse gabinete por debaixo da pedra e lá tiver uma medida de vão, como eu já falei pra vocês, que um lado lá mede 70 centímetros de altura e o outro lado eu vi que tá mais alto. A sapata lá tá meio, né? Não tá muito no nível comparado a pedra. Então, vai dar uma diferença de 1 centímetro. Se eu vou apoiar essa minha, esse meu gabinete em cima da sapata, né? Ele vai ficar 1 centímetro longe da pedra. Não vai? Um lado ele vai ficar rente e o outro lado ele vai ficar 1 centímetro abaixo da pedra. A minha testeira tem quanto? 5 centímetros e meio ou 5, né? Se ela tem aqui 5 centímetros e ele tem aqui 1 centímetro de fresta aqui em cima, né? Uma greta de 1 centímetro, 5 mais 1 dá quanto? 6. 6. Quanto que mede a fita de bordo? Aquela mais larga 6 centímetros e meio ou alguns para os mais críticos 64 milímetros. Praticamente 6 centímetros e meio. Então, a fita de bordo aqui dessa testeira eu vou deixar para colar lá na obra. Por quê? Porque eu já sei que quando eu for lá e apoiar esse meu gabinete em cima da sapata ele vai ficar aqui 1 centímetro longe da pedra, não é? Então, eu vou pegar vou passar cola de contato lá na hora aqui vou encostar a fita de bordo que mede 6 centímetros e meio de altura por debaixo da pedra escondendo essa greta essa fresta que vai estar aqui embaixo correto? E fazendo o acabamento aqui, ó todinho na frente do meu gabinete Robson, mas eu já posso filetar aqui os fiancos? Pode Posso filetar aqui as laterais vista? Pode Mas da testeira para baixo a testeira tem 5, 5 centímetros e meio então esse pedaço aqui, mesmo aqui na lateral vista, não porque depois você vai vir com a fita direto aqui deu para entender? Então, vamos supor que essa minha peça aqui ela mede 5 centímetros e meio de altura tá? E qual é a medida aqui? A base nós vimos que ela não está entre as duas laterais ela está passando aqui por conta do canal correto? Mas essa minha peça aqui ela vai vir rente por dentro aqui, ó então é a medida do vão interno primeira coisa vamos tirar a medida do vão então quanto que mede o meu gabinete? 1 metro e noventa e oito menos um centímetro e meio um centímetro e meio então menos três centímetros ou seja essa minha testeira vai medir 1 metro e noventa e cinco correto? É a medida dessa minha testeira só que se eu for por ela aqui por dentro eu teria que parafusar ela aqui não é? e se eu parafusar ela aqui vai estragar a minha lateral não vai? então qual a solução? eu já não vou ter que filetar aqui a frente dessa testeira? então qual problema que eu tenho de parafusar aqui na frente dessa testeira? nenhum porque a fita de bordo vai vir tampando tudo aqui a testeira não vai? então o que que eu vou fazer? na hora que eu cortar essa minha testeira eu vou cortar duas madeirinhas para poder fazer um Lzinho aqui está vendo? 5 centímetros virando o jeito que vocês a sobrinha que vocês tiverem aí que der certo vamos lá então eu tenho outro toquinho aqui pronto beleza minha contra regra me ajuda vocês pensam que não? olha lá então nossa meu toquinho ficou maior eu acho que não era esse não mas vai esse mesmo porque essa hora vai demorar muito então eu vou tacar o parafuso aqui para fazer a minha testeira que está entre a medida interna né mas eu vou tacar o parafuso lá na frente dela para fazer isso aqui correto? por que? agora vem filmar por cima aqui porque eu vou fixar ela aqui aí ao invés de eu pegar e tacar o parafuso aqui pela lateral vista eu vou parafusar ela aqui por dentro você entendeu? deixando o rente lá na frente deu para entender? então eu vou fazer isso lógico que eu vou virar aqui para poder facilitar a minha vida né agora no gabinete mesmo eu acho que não você não devia olha muito então vocês vão aí pedir para o seu ajudante alguém que ajudasse né então você vai parafusar o Lzinho ó né não vai ficar tão escroto como está aqui o meu o meu meu protótipo é protótipo protótipo ah não sei falar os amigos sabem um abraço para o meu amigo Gaúcho mestre Alex Ramirez lá debaixo faltou o almoço chimas né toma chimarrão e gosta viu a serrezinha paranaense então nós fizemos aqui no foi meus amigos aqui ó testeira né está aqui a medida da testeira ó né então já já marca aí testeira 5 centímetros e meio de altura e a medida do vão interno aqui ó um metro e noventa e oito menos um centímetro e meio um centímetro e meio ou seja menos três vai dar aqui então um vão de um metro e noventa e cinco correto vamos lá dando sequência então aqui nós temos o gabinete se quiser filmar na mesma posição que está lá ele lá vamos por ele aqui então vamos partir para esse lado aqui então aqui vai vir um fiando que é do porta latas então aqui vai ficar o porta latas correto isso aí veja o que fica melhor então eu vou até escrever aqui ó porta latas o porta latas vai vir aqui correto então aqui vai vir um fiando qual a medida do fiando aqui ó ele não mede a lateral não mede setenta centímetros de altura então setenta centímetros menos um centímetro e meio que é a espessura da base e menos aí aí qual a altura que eu vou fazer ela aqui ó só um centímetro e meio eu não gosto de deixar daí o fianco vindo na no mesmo na mesma altura eu sempre paro ele também um centímetro e meio abaixo da testeira é um padrão que eu faço então para mim tirar a medida do fianco eu pego a medida da lateral menos um centímetro e meio aqui da base menos um centímetro e meio que eu quero que ela para abaixo da lateral deu para entender? então é a medida da lateral no caso aqui é setenta menos um centímetro e meio um e meio no caso então é menos três menos três então se a minha lateral aqui ela mede setenta centímetros de altura o meu fianco vai medir sessenta e sete e ele não vai estar com esse dentinho aqui claro ele vai estar um quadrado e aí o que que eu vou fazer? eu vou encostar a minha peça aqui quando eu estiver montando o gabinete vou arriscar ele por debaixo e vou fazer esse dente aqui de um centímetro e meio na testeira para ele vir aqui por que isso Robs? por causa disso olha olha aqui atrás vamos filmar daqui né? então como que eu vou fixar essa peça aqui em cima por debaixo é lógico eu vou parafusar por debaixo da base aqui correto porque ninguém vai ver aqui agora aqui na frente nós não vamos filetar aqui a testeira então a gente pode tacar o parafuso aqui fazendo isso meus amigos nós vamos dar uma estrutura ele vai ficar muito mais forte esse gabinete do que simplesmente colocar uma cantoneirinha uma cadeirinha ali está apoiado aqui isso a testeira vai apoiar nele e você vai parafusar aqui você vai segurar mais você vai travar mais ainda o seu gabinete diferente de você pegar uma cantoneirinha de ferro aquelas cadeirinhas que muito chama e pôr aqui nada contra dá para fazer? dá mas dessa forma você já não vai colar a fita de bordo aqui então taca o parafuso aqui depois você vai tampar você vai dar uma estrutura maior você quer mostrar alguma coisa? é desculpa a minha cinegrafista vamos lá então vamos lá lógico que eu não estou medindo nada aqui para tudo no olho porque é só um exemplo uma miniatura uma miniatura do nosso gabinete então nós temos aqui o fian instalado onde tem o porta-lapes qual a medida do vão aqui nós já vimos lá na hora que a gente for instalar aqui vai ficar 17 centímetros e meio e depois do fianco do porta-lata vai vir um outro fianco que vai ficar do lado da curva não é? é a mesma coisa a medida é a mesma medida total menos 1,5 menos 1,5 que eu gosto que pare para baixo ou seja medida da lateral menos 3 é só pegar independente da altura que fosse o gabinete o fianco é medida da lateral externa menos 3 aqui no caso então nós vamos ter mais uma peça de 67 centímetros de altura e vamos fazer o recorte encostando lá risca aí puxa 1,5 centímetro faz o dente e coloca ela lá certo gente? e aí nós vamos fixar ela aqui então aqui ó então aqui é do lado da curva beleza então aqui nós temos a curva deixa eu marcar aqui deixa eu pegar uma caneta de outra cor peraí então aqui é a curva né então aqui aqui vamos dizer que hipoteticamente é a curva o centro do nosso gabinete então aqui vai vir mais uma lateral né o vão aqui nós já vimos que é de 65 só que essa lateral vocês lembram que eu falei que ela tem que ter 3 centímetros para poder dar um acabamento lá onde que vai o vão do porta-latas é 3 centímetros lembra? nós já vimos conversado isso nas outras videoaulas passadas né então o do porta-latas diferentemente do fianco filma aqui por detrás também por favor o fianco eu faço ele acabando 1 centímetro e meio aqui não é? para baixo quando é este engrossado não eu vou fazer ele na medida do vão aqui ó que sobrar lá vocês vão entender por que né ele vai vir aqui assim né então a gente está olhando por detrás né e ó entra aí pronto então aqui ó vocês já vão entender aquele dentinho lá que a gente está pulando aqui do MDF de olha lá então aqui é o vão da cuba correto? tá vendo que a profundidade aqui ó ela vai até o final do gabinete lá né só que aqui vai vir o porta o porta-pano lá que aquelas três aquelas três varetas lá não é? vamos lá colabora a minha maquiagem está brigando comigo aqui é o vãozinho lá que vai ficar aberto não é? é onde que vai ter aquela vareta que é do porta-pano então eu não vou engrossar engrossar assim eu gosto de fazer ela maciça então se essa lateral aqui por exemplo eu vou cortar aqui que é a mesma lateral a profundidade aqui vai ter 52 centímetros e meio aqui também vai ter 52 centímetros e meio porque eu vou fazer tudo com 52 e meio essas duas que vai ficar dentro do vão do porta-lata eu faço um centímetro e meio menor na profundidade comparado a essas por quê? porque daí eu já vou cortar o fundo se for de 15 né você já pode jogar o fundo daí aqui não sei se deu para entender a maquete talvez vai ficar mais mais simples por conta disso não vai ser duas você vai colar uma na outra com a cola instantânea então nós temos aqui a profundidade do fianco que é a mesma da lateral só que nessa parte que vai ficar dentro do vão aqui que é aberto que não tem porta nessa que você cortar para fazer a de dentro você faz ela um centímetro e meio menor para jogar o fundo de 15 se for jogar um fundo de 6 se você tiver um MDF de 6 milímetros então você vai fazer ela 6 milímetros menor para poder encaixar o fundo por de trás lá deu para entender? deu a outra coisa por quê Robson esses dois piancos você fez um centímetro e meio menor do que a altura total aqui do gabinete e esse daqui você fez na medida do vão interno aqui justo por causa disso porque como aqui é um nicho aberto um vão aberto então olha só o filme aqui por aqui eu vou colocar aqui também um 15 aqui em cima aqui ó para poder fechar olha lá para que esse vão na hora que a pessoa vê lá ele vai estar todo fechado inclusive em cima entendeu? e esse 15 daqui de cima olha lá olha o que ele está aqui né? agora como que eu vou parafusar essas duas peças aqui? veja bem eu não vou parafusar essa peça aqui no topo dessa sim parafusado ela aqui eu vou parafusar consequentemente aqui que vai parafusar nessa deu para entender? então uma engenharia né? é uma questão de lógica né? então qual é a medida? a medida aqui dessas duas peças vamos lá então se eu tenho aqui ele tem um total de 70 centímetros altura total do gabinete menos 1 centímetro e meio da espessura da base correto? e menos 5 centímetros e meio que é a testeira não é? vai sobrar um vão aqui ó de 63 centímetros certo? então essas quatro peças vão medir a altura 63 centímetros deu para entender? deu é a altura só que aqui são quatro peças com 63 centímetros de altura só que a profundidade duas é a profundidade total do gabinete e duas você vai fazer ela menor se o fundo for de 15 15 milímetros ou 1 centímetro e meio menor se o fundo que você vai colocar aqui atrás for de 6 6 milímetros menor deu para entender? deu e por que que ela ficou na medida do vão? recapitulando por causa que aqui em cima você vai cortar uma outra um MDF de 15 que vai sair de lá da frente descontando 15 da testeira indo até o final do seu gabinete lá é uma peça grande entre as grande não porque ela vai ser comprida assim na verdade ela não vai ter essa proporção aqui está na proporção errada ela vai ser uma peça assim que você vai colocar lá vai parafusar ela em cima fechando e depois você vai parafusar pela testeira aqui para poder travar a parte de cima dessa peça deu para entender? então parafusa vamos lá primeiramente a gente vai parafusar em cima e aí a gente vai parafusar ela aqui e por debaixo não tem segredo então o que que ficou? como é que ficou aqui as nossas peças? vamos lá então ficou assim opa faltou parafusar aqui o fundo o fundo olha lá ela não ficou a peça não ficou menor na profundidade a espessura do fundo ela vai ficar menor porque daí ela vai encaixar e vai ficar rente atrás correto? aí sim a gente vai parafusar ele lá então nós temos aqui o nosso gabinete ficou ficou fácil de entender aí é só fazer as gavetinhas no último aqui então seria a gaveta porta pano cuba duas portas porta lata certo? bom meus amigos então aqui eu mostrei para os amigos a parte estrutural que a gente precisa fazer antes de fazer a redação das peças se bem que nós já fizemos aqui junto que é definir o tamanho de cada peça mas antes de definir o tamanho de cada peça nós precisamos elaborar a forma que o móvel vai ser confeccionado para que você consiga elaborar as peças ficou claro isso também porque se eu não elaboro como ele vai ser fabricado antes se essa peça desce até o final consequentemente o tamanho da base seria menor se essa peça parasse por cima da base consequentemente a base seria maior porque ela iria passar o topo direto até o final lá ficou claro isso? sim quantos minutos está esse vídeo? 26 meus amigos eu vou encerrar a videoaula por aqui por causa que senão vai ficar muito longa cansa e tem gente que quer aprender profissão em vídeos de 5 minutos tem um canal de uma pessoa que eu gosto bastante que ele fica bravo porque ele fala assim além de fazer de graça os outros ainda reclama e ele está certo não aprende nada do dia para a noite muito menos em vídeo de 5 10 minutos tem que tem que estudar então na próxima videoaula eu vou voltar fazendo a relação das peças tá bom? agora que a gente já sabe como ele vai ser montado vamos pegar essas medidas que nós colocamos aqui e vamos montar a nossa relação das peças ficou alguma dúvida Cirlane? não então um forte abraço aí para o nosso amigo Daniel de Paripiranga na Bahia com o nosso amigo Alex Ramirez lá de Porto Alegre lá de baixo do Atchê né e vamos que vamos deixa o like até a próxima aí meus amigos show valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto